Olá, minha gente, tudo bom? Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Histórias com a Eleni Gomes. Estamos aqui inaugurando mensalmente mês de abril para os taurinos. Vamos lá, touro! Vamos ver o que o mês de abril traz para você de reflexão, não é? De auto-observação. Se você não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, ative o sino para receber todas as notificações. Muito bem, minha gente, vamos lá. Vamos falar então de prosperidade, amor e saúde, não é, minha gente? Vamos lá. O que vai levando a nossa vida, né? Talvez seja assim, três cartas para cada área da sua vida. Essas três áreas, né? Nossas áreas de vida são muito maiores, né? Nós vamos fazer essas três aqui. Então, vamos lá. Touro, elemento terra, né, touro? Eita, nós, vamos lá. Atenção, abrindo o leque, hein? São três maneiras diferentes que eu estou fazendo, tá bom? Então, vamos lá. Saúde. Uma, duas e três. Vamos lá, touro. Atenção, carta do louco, carta do imperador e carta do mago. Muito bom, vamos lá. Então, na saúde, touro, o que essas três cartas podem representar aqui para vocês, né? Então, a carta do mago traz sempre aquela ideia de coisas chegando, você transmutando, né? Coisas que chegam assim, inesperadamente, que você não estava esperando. Então, pensando na saúde, com a carta do louco e a carta do imperador, diz o quê? Vocês percebam que são duas cartas, né? Uma carta que contrapõe a outra. É uma diversidade muito grande, né? Porque o louco pede para você ganhar o mundo, ser ousada, ser ousado, sabe? Sair da zona de conforto. E o imperador pede para você ser um conservador, muitas vezes, sabe? Ter mais rigidez, ter mais autodeterminação, tomar mais as decisões, trazer para você, não se aventurar. E, ao mesmo tempo, traz a carta do mago, né? Que é essa carta que transmuta. Então, o que a gente pode interpretar? Aqui no âmbito da saúde, no mês de abril, para os taurinos, é necessário que você faça essa... que você contrabalance, assim, né? Que você traga essa harmonia entre a liberdade, sair da zona de conforto e a necessidade também de uma certa coerência, de uma certa determinação. Então, pensando na saúde, você pode extrapolar? Você pode extrapolar. Mas, e a fase que nós estamos vivendo, dá para extrapolar? Não dá para extrapolar. Eu preciso me cuidar, para que você tenha essas boas surpresas. Então, é continuar com os cuidados todos que a gente precisa, todos os cuidados recomendados e todos os cuidados nutritivos também. Mas, eu não posso deixar de sonhar, não posso deixar de ousar, de ter a minha essência. Não, isso também te deixa doente. Então, faça essa... traga essa harmonia para dentro de você. Contrabalanceie, tá? Para que você tenha essas boas surpresas. Sem exageros, mas também não vai ficar preso dentro de você, sem fazer o que você gosta. Ah, puxa, eu adoro festa. Não dá para ir para a festa. Você não pode se aglomerar agora, obviamente. Para quê? Para você ter a sua vida, né? Para você poder ganhar o mundo. Quando você puder ganhar o mundo, você precisa estar bem. Então, não adianta eu fazer extrapolia agora e contra as regras de saúde, por exemplo, para depois eu não poder sair. Né? Porque o meu corpo não vai estar bem. Então, é esse equilíbrio que você precisa ter agora. Todos os cuidados. Se privar, obviamente, daquilo que você já faz, já gosta de fazer. Ao mesmo tempo, estar bem com você. Sem perder a sua liberdade, sem perder os seus sonhos. Porque também te deixaria doente, Taurino. É, minha gente. Um momento realmente complicado para todos nós, né? Um mais, outros menos. Algumas pessoas já são naturalmente introspectivas, mais caseiras, né? Outras pessoas, elas são naturalmente muito extrovertidas. Estão fora, não estão no interior. Então, realmente é muito mais complicado essa essência da natureza. Mas, é necessário que você faça, traga essa harmonização, traga esse, né? A gente pensar em equilíbrio, né? Se é possível um equilíbrio, para a sua própria saúde, né? De todos os lados. É um desafio. É justamente essa mensagem, né? O desafio que estamos vivendo. Vamos lá. Prosperidade, Taurino. Coisa que você tem muito, hein? Ah, Taurino é o signo próspero, gente. Elemento terra. Que isso, né? É, conheço bem. Vamos lá. Um, dois, três, né? Então, vamos de outra maneira agora. Um, dois, três. Um, dois, três. Prosperidade, hein? Atenção. Vamos lá, Taurinos. Opa, carta do Papa, carta da Temperança e carta da Lua. Então, o mês de abril, para vocês, é para realmente uma descoberta. Então, você vai olhar ao seu redor e vai ver exatamente o que está acontecendo. Tem coisas que você não sabe, né? A gente não tem a visão do todo. Não dá para saber tudo. A gente vai recebendo informações, né? Vai um mais perspicaz, outro mais coerente, outro mais com discernimento. Você vai recebendo informações e você vai vendo ali. Vai adequando a sua vida. Então, no mês de abril, a tarefa para vocês, na prosperidade, é justamente descobrir, desvendar aquilo que você não tem tanta certeza, que é a carta da Lua. Imagina aí essa simbologia, noite. Aqui onde eu estou. Eu não sei, se eu estivesse na noite, eu nem ia saber exatamente o que tem ali atrás, aquela sombra, o que é que está acontecendo. Então, a carta da Lua simboliza justamente essa questão. Eu não tenho a certeza. Eu não tenho essa clareza. Então, eu preciso descobrir. Então, o mês de abril é de descoberta, de desvendar, de abrir as cortinas. Para fazer isso, demora um pouco. A carta da temperança. Então, eu preciso... Temperança é... Vai acontecer, vai acontecer, mas de maneira mais lenta. Que é o que eu sempre falo de cozinhar, de esquentar em banho-maria. Já fizeram isso, né? Demora um pouco, mas esquenta. Mas, enquanto você não descobre, não tem essa certeza, não tem essa clareza, então vai demorar um pouco. A carta do Papa sinaliza para você buscar a experiência, a sua experiência de trabalho, de prosperidade, e a experiência dos mais velhos, dos mais velhos também. Ou seja, buscar a experiência de quem tem experiência. Para quê? Para que você vá descobrindo o que está acontecendo. Entra o disse-me-disse aqui, entra. Entra as famosas fofocas, entra também. Entra aquilo que alguém falou, que não falou para você, mas falou na periferia da situação, sim. Entra aquilo que você puxa, será que eu faço daqui não? Entra. Será que entra assim, puxa, eu não sabia, mas estava lá no meu nome uma multa de trânsito. Entra também. São coisas que você não tem clareza. Pensando em prosperidade, pensando que vai mexer com o seu dinheiro, que vai mexer com a sua estrutura. Então, qual é a dica aqui para o mês de abril? É você ter essa paciência da temperança, mas ir descobrindo. E não é para chegar assim, ai, o que que faz? Não, não é essa questão. É você usar da sua perspicácia, das suas estratégias. E ficar mais atento, ficar mais atento. Às vezes a gente fica muito desatento, falar, ai, ninguém me avisou. Ai, não sabia, ai, não vi. Mas você também não ficou atento, só deixou a vida te levar. Então, cuidar das suas coisas também é importante. Sabe, saber o que está acontecendo ali. Perguntar. Às vezes a gente vai deixando para depois. E se deixar para depois, não é muito bom, né? A gente não tem surpresas boas depois. Você foi deixando, tá? E agora, amor. Vamos lá, touro, para amor no mês de abril. E o trem já vem. Bora lá. Trem, trem, trem. Então, agora vai ser assim, ó. Embaralhou, embaralhou. Atenção. Embaralhou, embaralhou. Atenção. Um, dois, três. Olha, amor. Eremita, carro e a papisa. Eita, nós. Vamos lá. Carta do carro traz prosperidade, conquistas, realizações, mas traz também indecisões. Então, tomar um cuidado. Será que eu vou para cá? Será que eu vou para lá? Será que é? Será que não é? Essa dúvida é muito grande. E a carta do eremita, nessa combinação, traz essa dúvida. Fico sozinha ou não? Fico sozinha ou não? Será que eu preciso da validação do outro, né? Olha só como combina, né? Essa indecisão da carta do carro com a carta do eremita, né? E a carta da papisa, por outro lado, é esse desejo também de estar com alguém. A ideia da família, dos projetos, né? De gerar. Então, no caso das mulheres, esse desejo de ter filho, de ter a família, né? Mas, ao mesmo tempo, tem essa grande indecisão. Será que é melhor eu ficar sozinha? A mesma coisa com os homens também. É um momento muito complicado que a gente vem vivendo. Então, esses sonhos acabam ficando aí nesse meio, nesse limbo, né? O que eu faço? E agora? Então, taurinos e taurinas, mês de abril, no amor, realmente é o momento para se pensar. Então, não tome nenhuma decisão que você possa se arrepender depois. Cultive primeiro esse sentimento interno com você. Esse amor interno com você, para depois tomar essa atitude ou dar esse passo adiante. Freio. Mês de abril é freio. Muito bem, taurinos e taurinas. Mês de abril para vocês em todas as áreas, né? De frente, sano e prosperidade, amor e saúde. É um mês de cuidados, né? Sem muita ousadia, sem grandes decisões. A única grande decisão que você tem que ter aqui no mês de abril é se cuidar. Fisicamente, emocionalmente, espiritualmente e cuide dos seus pensamentos. O que vai nessa mente aí. Feito? Tudo de melhor, viu? Excelente mês para vocês. E você pode ir acompanhando diariamente no canal. Histórias com a Helena e Gomes na sessão diariamente. Feito? Tem da semana também. A gente fecha agora. Semana, mês e dia. Feito? Um abraço, taurinos.